Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu estou em uma das minhas andanças pelo Espírito Santo e hoje, gente, eu vim aqui numa floricultura que eu já havia, eu vim duas vezes, né, há um tempo atrás e conheci a dona, só que eu resolvi vir hoje, que é domingo, porque no sábado eles são adventistas, então eles não abrem no sábado. Gente, desculpe o barulho, porque nós estamos em frente à rodovia, olha onde eu estou, aqui vai indo para Domingos Martins, eu estou indo para a casa da minha mãe, Domingos Martins, e eu resolvi contar a história e divulgar o trabalho dela para ajudá-la, então eu já peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, também, porque eu fiquei encantada com a história dessa moça, por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. Ela tem plantas, não são plantas raras, porém são cultivadas com tanto carinho que se tornam belíssimas, são plantas, são plantas que a gente vê tanta beleza por causa do carinho que ela as cultiva. E ela contou a história dela para mim, eu fiquei sensibilizada e eu decidi contar para vocês um pouquinho da história de muitas pessoas que têm uma realidade, que lutam com dificuldade, mas apesar da dificuldade, tem alegria no que faz e tem esperança de melhorar de vida. Por isso eu decidi gravar esse vídeo, vou mostrando as plantinhas dela. O forte deles inicialmente são vasos, mas ela agora decidiu investir nas plantinhas. Então, gente, aqui é a casa dela, ela mora aqui, é uma pessoa muito maravilhosa, uma menina simples, mas uma guerreira. Olha os vasinhos, que gracinha que ela faz. Com certeza eu vou comprar algumas coisinhas aqui com ela, mas ela tem muita coisa, tá, gente? Olha, colar de golfinho, tem essa eufórbia, tem esse sédum, aqui é aquela perforata variegata, olha, ela tem muita coisa, olha, aquela monadênio. Estou mostrando um pouquinho das plantas, os vasos, olha, vasos de cimento que ela faz e um pouquinho da variedade que ela tem aqui, ó, mas o que me fez vir aqui não foi só as plantas, foi a pessoa, gente. Foi a pessoa dela, a história dela, olha que lindinha, que me fez vir até aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o espansa fragilis, a crássula. Aqui dentro também, ela começou a colocar plantinhas, agora ela está com bastante variedade. Aqui, ó, tem bastante variedade, olha, tem palmeiras. Olha, gente, olha o que eu vi aqui, uma samambaia terrestre, eu não conhecia. Samambaia terrestre, eu acho que essa é uma gracena. Aqui também tem. Ó, para cá mais. Amor, olha, ela tem muito desse cactuzinho, amor, ó. Ela tem muito desse cactuzinho, que lindo. E esse aí é aquela espinha, né? Ela dá várias mudas, né? Então, gente, eu fiz... É, estou fazendo esse vídeo, ó, ela tem beijinho, para divulgar o trabalho dela. Se vocês estiverem passando aqui na rodovia, vocês verem um monte de vaso de cimento. Vocês veem aqui que tem muita planta, tem muito cacto e tem muita suculenta. Aqui tem umas pendentes, ó. Olha que linda, amor. Essa aqui tem a folha bem fininha, é uma puperômia, né? É, só que é da folha bem fininha. Olha que linda essa puperômia. Alfinete. Olha aqui, gente, olha. Se tiver uma mudinha aqui, eu vou levar. Acho linda essa plantinha, lanterna chinesa. Olha que coisa linda. Ei, bebê, tudo bem? Correu. Aí, aqui, gente, ó. Mini Antúrios. Ela mora aqui, tá, gente? A casinha dela é aqui. E aqui ela trabalha. Aqui são os Mini Antúrios. Aspargos. Aspargos, ó. Rabo de raposa. Estou vendo que ela está com umas plantinhas aqui. Não sei se é para fazer muda. Acho que é pálida. E ela está ali. Olha que lindo esse Antúrio. Olha os vasos, gente. Cayaquinha. Cayaquinha desse. Lindo esse, hein? Esses aqui para botar a rosa do deserto, fica muito bonito, né? É do rosa do deserto mesmo. É? A gente fez os drenagens para poder suportar para a água descementar. E aquela casinha ali é para quê? É da sua filha? É, minha pacotinha. Hein, ô? Como é que é o seu nome? Meu nome é Girane. Conta um pouquinho aqui da sua história. Dá tchau para o pessoal do YouTube. Não precisa ter timidez. Então, conta um pouquinho da sua história. O que te levou a trabalhar com plantas, com vasos? Bom, necessidade, né? Necessidade, olhar para ver. Tem dois filhos para criar. E olhar para um lado e para o outro. Meu esposo já sabia fazer vasos. E foi através dos vasos que a gente foi para a rotatória. Levar as duas crianças, um sol. Muitas pessoas falam, meu Deus, vocês são doidas. Mas são trabalhadores, que é importante. É. Então, a gente está hoje aqui através do nosso esforço, né? De trabalhar dia e noite para dar o melhor para os clientes. E mesmo... Meu esposo, ele já tinha com 14 anos. Ele mexia com a floricultura que tinha aqui na BR mesmo. E ele fazia jardinagem. E foi aí que ele falou, planta e vaso agrega. E ele está hoje aqui, graças a Deus. Que bom. Agora vai melhorar, vai ter um espaço maior. Dois mil metros lá. Que benção. Grama que a gente não tem aqui. Lá a gente vai colocar. Vão ter outras coisas para oferecer, né? Mais variedade. Se bem que da vez que eu vim anteriormente, você tinha menos... Você tinha mais era cactos. Isso. Agora você tem bastante folhagem. Tem. Nossa, você veio no comecinho. Foi mesmo. E agora a gente tem muitos vasos, muitas plantas, plantas muito de sombra, plantas de sol. E agora vai ter muito mais, rosa. Então nem se fala, gente. Ó. Agora é primavera, né? Então a rosa vai vir muito. Você tem cartão daqui para me mostrar para os clientes? Tem, tem sim. Pega lá. Que eu vou mostrando os vasos enquanto isso. Pois é, gente. Quando vocês estiverem passando aqui na rodovia, indo para Domingos Martins, vocês vão ver a floricultura dela. E eu gostaria muito que vocês viessem e apreciassem. Olha, como eu gosto de leitura, né? Aham. Acredito que fomos feitos para sermos felizes. E primeiro passo no encontro da realização. Aí que atrás está o nosso contato aqui, gente. Olha o contato deles. Tá? Eu gostaria muito mesmo de pedir vocês que prestigiassem. E eu vou lá fora filmar mais um pouquinho. Eu já gostei de um calado que ela tem aqui. A gente vê brinquedo, gente, aqui. Porque aqui ela trabalha com as criancinhas dela, tá? Então ela está cuidando do filhinho e está trabalhando. Ela nos representa. É toda a coragem da mulher brasileira. As mulheres que trabalham, cuidam dos filhos, cuidam da casa. Ajudam no orçamento em casa. Ó, muito beijinho. Vou mostrar ali. Mais uma vez a coleção. Aqui tem um cacto samambaia bem grande. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Está bem comprido. E muitos cactos. Olha, cacto. Tem muita variedade de cacto. E olha quantos vazinhos, gente. Olha o tanto de vazinho. Mais da coleção. Vou me aproximar aqui. Para vocês verem. Ó, essa aqui. Aquela variegata. Sozinha do sol. Estapelha. Estapelha. Camilaria Bocazana. Então, desculpem, gente. O barulho. Mas eu fiz questão de parar aqui para mostrar. E lá embaixo, gente. Vocês têm muita folhagem. Quem gosta de coqueiros. Exórias. Lá embaixo tem várias prótons. Isso aqui. Tudo esse espaço todinho. Aqui eles vão para um espaço maior. Olha o cajá. Dando cajá. Olha como está linda. Essa metálica, gente. Olha a cor dessa planta. Ela está gigantesca. Gigantesca. Lindíssima. Ai, que linda. Olha. Essa é uma polidones o nome dela. Olha. Olha com a floração. É muito linda, gente. Já não tem mais espaço aqui. Qual que é o seu Instagram? Arroba. Meg. M-A-G-G-I-E. Mas antes é floricultura. Floricultura. Meg. Vasos. Então, é arroba. Arroba. Não. Primeiro floricultura. Arroba. Floricultura. Meg. Vasos. Aí vai estar lá uma mulher bonita. Com o governador do estado. Linda, linda, linda. Gente, eu adorei fazer esse vídeo. É um dos vídeos, assim, que eu queria muito fazer. Eu queria muito divulgar o trabalho dela. Para, de alguma forma, estar ajudando na divulgação. Para que vocês possam prestigiar o trabalho dela. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Curtam. Compartilham. Olha que paisagem linda que ela tem aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.